Policiais da Força Tática e Motopatrulhamento da PM localizaram uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes, a popular boca de fumo. No local, droga e um revólver com numeração raspada, além de munição. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia civil. Há muito tempo a gente já monitorava esse elemento aqui na cidade, na distribuição de droga, e hoje nós chegamos na residência dele e flagramos um usuário comprando entorpecentes nessa boca de fumo. A polícia encontrou ainda dentro da casa vários objetos roubados, que costumam ser levados por usuários para trocar por droga, evidenciando que os recentes assaltos financiam o tráfico. O usuário, ele quando não tem dinheiro, ele vai apelar para roubar, na maioria dos furtos aqui, dos roubos aqui, dos assaltos que ocorrem aqui, é porque o elemento já está viciado, já está viciado, e ele vai apelar para fazer um assalto e vai vender na boca de fumo. E na boca de fumo, o traficante vai cobrar R$ 10,00 para ele, vai dar uma pele de crack, vai dar maconha, está entendendo? E aí quem está perdendo é aquela pessoa que trabalhou, que suou, e ainda por cima, passou ainda por esse constrangimento que é abordado por um elemento desse. Um casal que mora na residência investigada foi detido acusado de tráfico. Um colombiano foi encontrado no local no momento da chegada da polícia. Ele disse que trabalha com empréstimos. Com ele, R$ 3.108 foram encontrados e acabou também levado ao distrito policial para dar explicações. Os colombianos, há muito tempo, já estão aqui, alojados aqui na cidade de Piripiri, não só em Piripiri, como em todo o Piauí. E a gente sabe também que a maioria das drogas que entram nas fronteiras vem da Colômbia. Mas esse é um trabalho investigativo que vai ser agora em diante da Polícia Civil, até porque nós encontramos um colombiano também nessa boca de fumo, onde ele estava com mais de R$ 3.000, a gente flagou ele com mais de R$ 3.000, ele não soube explicar para a gente a procedência desse dinheiro. Tossemos ele aqui para o distrito e vai ser investigado aqui pela delegacia aqui da cidade. E a nossa finalidade aqui em Piripiri é fechar todas essas borras de fumo e pôr fim no tráfico de drogas aqui em Piripiri. Esse vai ser o trabalho de agora em diante da força tática aqui de Piripiri e do motopatrulhamento. A gente não vai dar chance, não vai dar moleza para esses traficantes. A gente vai rogar pesado com eles e a ordem do nosso comandante, Major Isvaldo, é colocar todos nos xadrez.